Tá bom, não, mas eu vou deixar as musiquinhas leve aqui, pô, tamo leve. Vamos ficar um pouquinho mais leve, vamos ficar mais de boa aqui, conversar de manhã. Live família, pô. Plug é aquele bagulho que bota no cu? É, então, tem isso aí, né, que a galera gosta aí, mas eu acho que é plug de tomada, né, de... Por que que é plug no beat aí? Cadê o Ivan, nosso produtor aí, pra poder falar melhor? O que que é o plug? Plug, tá ligado que plug é tomada, é o nome, né? Agora o que que ele é, não sei. Como tá a gripe, mano, já melhorei da gripe, só que aí ficou as sequelas, né? Catarreira, tossezinha, tá ligado? Mas de resto, tá no zero. Tá bom, zeramos. Oi. Deixa eu ver, velho, valeu pelo donate aí, pai. Cadê, tá fácil aqui? Mas é questão de dar essa olhada aqui, hein, mano, que agora eu fiquei curioso, mano. O Guilherme vai mandar um adesivo, velho, do casamento dele? Deixa eu ver. Ah, dá pra mandar, mano, caralho, mano, legalzinho. Deixa eu ver se eu mostro na live. Pensa isso aqui em forma de adesivo. Tipo assim, o foda é que vai ficar o nome de vocês aqui, né? Isso vai ficar meio estranho, né? Mas, sei lá, dá pra lançar. Eu quero preencher essa cabeceira toda. Victor e Vitória, Vivi. Olha lá, o Vivi com a rosinha azul. Dá pra dar, hein? Eu boto o VV. Acho que eu vou tirar o Victor e Vitória pra não ficar Victor e Vitória, né? Mas eu deixo a logo, o VV. Manda a logo, o VV, com a rosinha. Aí nós esprega ele bem aqui, ó, velho. Fica assim ainda, ó. Aí nós bota aqui o VV. Olha lá, MV, Marcos Vinicius. Olha lá, boa, né? Olha lá. Nós trazemos um traço assim, ó. No V, aí fica MV. Marcos Vini. Olha lá. Marquinhos, queria ver aquela animação de você tomando água. Ah, tá lá no Twitter, pai. Acho que tá lá no Insta também, né? Kenzie, descobri segunda-feira que vou ser papai. Estou maluco de tanta felicidade. O que fazer? Uai, não faz nada. Uai, aí. Marcos, você estou ouvindo uma pegada diferente, vai. Já chama no óculos, não se esconde. Ah, que é isso aí, Dede? Dede que tá até agornecido. Vou te comer aí, velho. Para com isso aí, Dede. Sexta-feira, pô. Vai, relaxa. Tá cedo, hein. Você já almoçou, velho. Esperar você almoçar aí, ó. Maralho. O cara é foda. Cadê meus pontos? Mano, abriram as apostas e não pagaram, mano. Mano, eu vi que aconteceu alguma coisa com o Vieno, mano. Será que o Vieno não deu notícia, não? Pera aí, vou pagar aqui. Paguei aí, ó. Tá precisando de mod? Olha lá, família. Alguém tem currículo para mod aí, mano? Caralho. Caralho. Eu não sei o que eu pego. Pera aí. Acho que eu vou pegar a Belvete, não. Ela tá nerfada, mano. Ramos. Acho que aqui Ramos é bom, hein, velho. Só que aí tem Veigar. O Veigar vai quebrar minhas pernas, velho. Tem Sejuani também, né, velho? Mas... Me dá um real. Me dá um real. Boa de Ramos. Tamo tryhard? Quero buscar a vitória? Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui também. Vou pegar uma de MR aqui, velho. Vou pegar MR não, mano. Vamos formar dura mesmo e é isso. Vambora. Lançar essa bomba. Até pra aumentar essa música aqui. Bom, aí já vou ter que iniciar as apostas, né, galera? Olha lá. O streamer vai ter que ser mod também, mano. Cadê o Vieno, família? Na moral, cadê o Vieno, mano? Vou mandar mensagem pra ele aqui. O Skola tá... Olha lá. O Skola falou, deixa que eu abro. Safe. Vou falar, uai. Vai, paizão. Tá off? Vou mandar um tá off aqui. Tem que cobrar, né, mano? Cobrar o cara aqui, uai. Ele não vê que tem sem massagem. Aí, ó. Toma. Quer dizer, por que você é um jogador tão bom ainda e está no mestre? Tá ligado, né, Gabriel? Prevalecer na humildade aqui, não se destacando tanto no cenário aí da solo aqui ou pra deixar outro se destacar pra, pô, ter uma oportunidade de um competitivo ou aparecer no cenário aí como um bom player, né? Vocês estão ligados que é por causa disso que eu não subi ainda, né, mano? Eu acho que vocês estão ligados. Fala, Mariana. Bom dia. Salve geral aí, hein? Bota o ferro lá. Os caras estão ligados, pô. Mas assim, nós não podemos pegar no finalzinho da cisão, nós pegamos e depois deixa dropar, tá ligado? Para não tirar o espaço de alguém, mano. Deixa os caras lançando a braba aí, né? Tem gente que, pô, tem que dar aquela... Merece um destaque melhor, né? Maior, assim, ó. O cara tem que aparecer, né? De algum jeito, assim. O cara quer ser pro player, por exemplo, né? Ninja Killies, ADC da Res... Ô, da Res... Quer ser o ADC esse aqui, né? Ó, a fila tá boa então, hein, mano? Deixa eu ver. Ah, nós está contra o Drauzio Varela, mano. Todo jogo contra o Drauzio Varela aqui é fu difícil, mano. Fu. Mas tá bom. Fazer o básico aqui e nós lançar a braba. Valeu, Vilela. Obrigadão pelo sub aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Marquei o Viano e me mandou mensagem de madruga e não tá bem. Diz que tá resolvendo os problemas pessoais. Mandou te avisar. É sério, sei ou não, Dedec? Manda a tru aí. Marquei, hoje teve um ban wave que geral que usava script, perdi 12 contas? Full sed? Aí, lógico, pô. Tá trolando aí usando script, porra? Olha lá, se fodeu. Olha lá. Bem feita, olha lá, toma. Mano, obrigado, U. Peraí. Uau, Vim, mano. Valeu pelo sub com a gente aí também, hein, fião. Tá, deixa eu pensar. Vou startar a red com o Renekton. Renekton contra GP. Bom dia, Marquei. Semana passada foi meu aniversário. Poderia me mandar uma rosinha? Claro. Olha lá, feliz aniversário atrasado pro Taku. E valeu pelo resumo de dois meses aí também, fião. Startou no red, né, Shinzau? Esse Paco Shinzau pode me invadir, mano. Lá no meu blue, né? Vamos ficar ligado aí. E aí você é o único estreamento e eu faço questão de logar aqui pra te dar sub. Valeu, filho. Se eu acompanho os teus vídeos, é nóis. É nóis, mano. J. Victor Bueno, né, velho? Valeu aí. Obrigado pelos três meses também, fião. Só agradece a braba, fião. Bom, folclorzinho do Lord Semi, né, mano? Dessa vez eu vou fazer o Ramos calibrado. E hoje eu tô com sede de PDL, hein, mano? Alguém tem as moral de dar uma exclamação a ela aí, galera? Só pra ver quantos pontos eu tô nessa conta aqui. Aí eu traço uma meta no dia aí pra ver quanto que o Nai pega. Caralho, eu tô com 148? Não, quanto? Caralho, tá com tudo isso essa conta? Achei que tinha que terá 30. É nóis. Boa sorte, Lucas. Faz o básico aí, doido. E obrigado pelos seis meses de sub, filho. Ó, 148 PDL. Se eu terminar o dia com 250, eu tô em paz, mano. Aí nóis ainda joga PBE pra testar o campeão novo de novo na Jungle. Bobear, lança um TFT. Vamos ver, né? Então se eu quero pegar 250, mano, vai ser 100 de PDL. 100 de PDL é 5 vitórias. É só eu ganhar 5 partidas? Tá fácil, mano. Eu acho que essa conta vai ganhar 20. Então é só ganhar 5. Já ganhamos uma, né? E não perder, é verdade. O foda é perder, né, mano? Quando perde, destabiliza tudo, velho. Ah, esse fez o campo gostoso aqui. Só mais esse aqui. Nós tá show de bola. X ao se pata na longuinha de baixo, né, velho? Deixa eu até conferir aqui. Uh, não. Humilde. Tá, passaram o gejo, ligo o fantasma e mato o bot. Eu acho que eles estão sem flash, né? É nóis, querido. Valeu. Valeu, Lewy. Obrigado pelos... Ah, os caras pingou pra sair, velho. Vou sair, então. Obrigado pelos dois meses de sub, fio. Esse cara aqui tá morto. Na minha tela, esse cara tá morto. Saiu vivo porque jogou muito ou a Thalia vai dar um flash Qzinho nele? Saiu vivo porque jogou muito. Jogou muito ou foi o básico, será? Tem flash, meu príncipe? Acho que eu não vou salvar ele, não, mano. Se eu fosse salvar ele, eu ia morrer. Será que eu tento, mano? Não, não, não. Tentar, não. Ai, ai. Para de bater. Tá doendo. Para de bater. Para de bater que tá doendo. Eu sou tão chatão, galera, que eu faço questão de frisar o Wave aqui, ó, mano. Olha eu, olha eu jogando, mano. Fiz questão de frisar o Wave pro cara, velho. É bem, dá um fris, fris, fris e fris e vai explora. Aliás, é um fris sim. Só que ele puxou o meu fris. Mas tá de boa. Acho que ele puxa full e faz o cara perder o Wave, né? Acho que é isso que ele quer fazer. Aí ele pode puxar e dar o Romy, né? Vamos ver se é o plano dele. Vamos observar, ó. Adiantou nada? Não, adiantou, pô. Ele pegou recursos pra ele. Aí ele pegou a pressão mid agora. Aí o que ele tá fazendo com a pressão mid? Tá transferindo, velho. Ó, ele transferindo a pressão mid. Aí ele vai transferir a pressão mid pra fazer o quê? Vamos ver. Ó. Roubar um campo. Tá bom. Tá ruim não, né, família? Olha lá. X-A o gankou o cara e ele roubou um campo. Foda-se. Agora eu vou dar cover pro top, ó. Aí ele volta pro mid e não perdeu nem muito minion direito. Ele pegou o sapo e tá tudo bem. Ele perdeu um ou dois ali. Ah, tem um ar de aqui, velho. Acabou com o meu plano. Mas eu vou dar B perto desse parça aqui só pra proteger ele. Ó, se o XO apareceu, eu paro o B na hora. É, vou base. Perdei muito tempo, não. Ficar ali plantado ia ser meio paia. Bora. Ataque speed na runa deu certo? Como assim deu certo? Tá aqui, né? É bom, é bom. Eu gosto pro Ramos. Será que ele mata? Mata nunca. Mata pra caralho, filho. Cara foda. Fala dele. Aí sim, mano. Top ganhou sem precisar da jungle. Maravilha, velho. Uh. O que você acha de você e os mods fazerem uma vaquinha pra comprar uma GPU simples pra eu? Caralho, Koba. Por que que nós nunca pensamos nisso antes? Mas o que que é GPU? Caralho, nunca pensou nisso antes? Placa de vídeo? Oh. Acho que eu tô perdendo tempo aqui, velho. Acho não. É 100%, velho. Aqui é muito mais simples. Trolei. Tá pra caralho, velho. Trolei pra caralho. Aí agora vai ter um Shinzau aqui e nós não vai ganhar. Ai, salvei pelo menos? Não, porque eu tô morto, velho. Ai, se eu dou um tuque nele. Acho que ele morria, velho. Morria nada. Ele conseguiu curar um pouco. Ah, velho. Não é possível que é tão difícil matar um Yasuo assim, mano. Geralmente Ramos caga no Yasuo, mano. Ele tá sendo mó difícil, velho. Ah, ó a vida que o cara ficou, velho. Corre, família. Morre, praga. Vamos ver se flashou, né? Eu trolei, mano. Eu dei tá alt no Shinzau que tinha flash. Eu devia ter dado no Yasuo que tava 100, tá ligado? Só que ali eu acho que eu me skill-key, velho. Boa. Caralho, esse Renekton, ele tá representando o movimento, hein, mano? Aí sim, velho. Aí sim. Agora eu tenho que tomar cuidado aqui pra não morrer pro... Pro Yasuo, né, mano? Mas acho que ele não vai vir aqui, não. Tá em casa. Maravilha, velho. Já deu bom. Então acho que o segredo é jogar com esse Renekton, hein, mano? Ele é o homem da partida, ó. Spartan Link. Ó a fera aí, ó. Era o Killiz no Yasuo? Não, ele só morria, pô. Ali faltou usar o cérebro, né? Mas acho que eu só apertei aleatório, assim, no que apareceu. Melhorei bem aqui. Tamo zero, pô. Marquinho, Fiddle. O que que tem ele, Raya? Manda braba aí. Opa, aqui que tem uma testante de ping top ali, mano. O Yasuo subiu. Não, Yasuo, tá mid, né? O mapa tá até aberto pra vocês, né, velho? Acho que eu vou manter aí. E vale o Jefferson Nascimento, mano. Obrigado pelo sub aí também. Seja bem-vindo, fião. Dúvida de milhões, galera. Do B ou eu fico o mapa ainda pra poder pegar Aralto, velho? Dúvida de milhões. Posso até ir mid, talvez, hein? Posso ir mid. Vamos lá, counter gank. Vou só tirar o Ward aqui pra mostrar pros caras que eu tô aqui, mano. Olé. E agora já emenda top, fi. Passei por cima do Rapin, que ele não vai tomar, então. Pô, quanta Wardinho aí. Se pá que é B, mano, é melhor eu dar B que aí eu pego os campos de baixo, tá ligado, velho? Aí eu posso comprar tipo colete e... E Lacre. Vem aqui, ó. Poucas. Ó pra ter um dano. E vou tentar chegar pra bot reto. Vamos ver se dá tempo. Bom Exaust Ninja. Bom passinho Ninja. Ó o Ninja jogando. Ai, pena que o Sheriff também jogou muito. Ai. Caramba, meu time jogou muito, mas mesmo assim tomou, hein, velho? Vale a pena fazer o que eu tô querendo fazer, velho? Acho que não. Só vai fazer o Dragão X, ó, né, mano? Ó, era melhor eu ter ficado e ir do... Era melhor eu ter ficado, mano, e ter ido Arauta, tá ligado? Mil vezes melhor. Mil, mil vezes melhor. Agora aqui eu não vou fazer nada sozinho. Não vou roubar um Dragão sozinho. Vou só defender a torre, né? Live do Lord Sam, exclamação ao Daird aí, ô, D-Rei. Olha a exclamação ao Daird aí, pra você ver. Olha lá. Fazer esses campos aqui. Então, bora. Kenzie, tenho prova na faculdade semana que vem e prefiro te acompanhar do que estudar. Se eu pegar DP, a culpa é sua ou minha? E aí, galera? A culpa é minha ou do Jefferson, mano? O que vocês falam? De quem é a culpa? Dos dois? Tem culpa eu? Olha lá. Sua? Para, família. Olha lá. Claramente, a culpa é do streamer. Safado, é. Jefferson, a culpa é nossa, então, viu? Chega nessa conclusão aí. E aí, será que nós fecha live pro cara estudar? Caralho, velho. Eu não consigo nunca esse assa aí, velho. E na teoria é fácil matar ele, velho. Mas eu não tô conseguindo chegar no cara, velho. Filha da mãe, mano. Posso dar um trabalho nesse GP aqui, velho. Chega aí, meu brother. Ah, vocês viram o Insec com a bundinha das costas? Eu vou usar E nesse cara pra ele não parar o Renekton, mano. Aí, agora o Renekton mata. E nós vira no outro aqui, ó. Dá pra buscar ele, viu? Eu busco, eu busco. Tô nem aí. Pode vir, pode vir que eu tanco. Pode vir que eu tanco. Eu não tô com medo dele, não. Ah! Que isso? Achei que eu não tava com medo. Ele vai morrer ou não, família? Sim ou não? Por favor, velho. Dasha e toma stun, Yasu. Isso, garoto. Agora toma o auto-ataque e stun. Tá bom. Dá pra falar que tá bom, vai. Vou falar que tá ruim, não. Será que é muito ruim pegar tab ninja, mano? Aí eu vou atrasar esse meu item, mano. Acho que eu não vou pegar tab ninja. Eu vou comprar esse aqui pra fechar item logo, velho. Bora. Mano, e todo mundo flashou, né? Então é só ir lá depois. Toma não, MC. Toma só se eu tiver sem o sub, tá ligado? Agora você não toma mais. O que vale pelos três meses de sub com a gente aí também, filho. Mas não toma não, né? Respondendo aí, ó. Marquinhos, não sei se você vai lembrar, mas um tempo atrás eu falei que tava concorrendo a vaga como dev em Goiânia. Hoje fiz a entrevista. Mas o que que deu, pai? Ou foi só a entrevista mesmo? Pai, achei que você ia contar aí que deu bom e tal. Não sei o quê. Altou um pedaço aí, né? E ruim, Ned. Obrigado pelo sub aí também. Seja bem-vindo, filho. O bot tá só o broilhos. Pô, não tem mais barricada, né? Nem vale a pena pegar o anauto agora. Só se for fácil de pegar, né? Novidades em breve, então? Será? Valeu, mano. Obrigado, caro. E o Zay também. Valeu pelos cinco meses com a gente aí, filho. Acho que eu tenho um plano ali em cima. Embaixo, não. Ninguém quer fazer. Ah, o trem, mano. Eu vou fazer, então, velho. Vai ter dois jungle... Não pega o objetivo, mano. Gostaria de receber um nicho aqui. Maneiro, hein, velho. Aí, ó. Vixe, esse pack agora. Eles que tão vindo, né, mano? Olha o mapa, todo escuro, velho. Só tão vendo o GP. Só o GP tá no mapa. Meu Deus. É brasileiro, show. Se não apareceu ninguém, topa. Porque tem um bonde bot. Bem óbvio, ó. Tô bem na cara esse aí, ó. Quezzi, deixa eu te dar um beijo aqui em Goiânia. Nunca te pedi nada. Caralho. E aí, família? Ó. Só sai, só sai, Thalia. Só sai. Deu ruim. A casa caiu. A casa caiu. A casa caiu. A casa caiu, parceiro. A casa caiu, fi. Meu Deus. Agora eu vou morrer junto. Cheira, fi. Caralho. O moleque do cara ali foi chato agora, hein, mano? K-Nucky Up e Stonezinho, tá maluco? Cagou em mim. Tá, vai ser a onda montanha daqui a pouco. Bom dia, Marquinha. Aqui quem fala é a tropa dos guerreiros que... Pera aí. Bom dia, Marquinha. Aqui é a tropa dos guerreiros. Os que só vieram pra vencer na vida. Não importa os obstáculos. Caralho, Fábio. Acordou desse naipe aí? Já bufando, mordendo? Esse tá rosnando, esse menino. Nem certeza, velho. Caralho. Fala dele, viu? Ah, doido. Marquinha, desejo boa sorte. Manda uma rosinha pro meu teste de base pro Atlético Mineiro. Mano, boa sorte em Turanfe, mano. Imagina, galera. Nós mandamos boa sorte pro Turanfe agora entrar na base do Atlético. O cara é aceito na base do Atlético. E daqui quatro anos ele vai ser o titular da Copa do Mundo do Brasil, mano. Imagina, velho. Vocês acham que essas coisas é possível de acontecer, velho? O cara tá indo lá agora, ir pra base. Aí esses quatro anos ele vai ter que trabalhar, viu, mano? Trabalha não, pra você ver, viu? Não faz seu corpo virar uma máquina, não, pra você ver. Faz que aí você consegue, né? Tudo é possível, hein, mano? Aí lembra de nós, viu? Na hora que você fizer um gol lá, você arranca uma grama do chão. Ah, que esse... Aí você mostra assim como se fosse a troca da Rosinha, fechou? Vamos deixar isso combinado aí já. Já deixa combinado. Faz um clipe aí, ó. Mostra na câmera lá na hora. Faz assim que nós vai entender. Faz assim que nós entende. Tá aqui quatro anos, hein, galera? Pensa. Caralho. Vou tentar solar o Yasu, mano. Sem cortar... Ah, não. Eu tenho um corta-cora. Esse jogo parece que era... Não era pra ele estar... Não, ele não tá difícil na real, né? Só tá dando trabalho. Caralho, velho. Eu tô sendo fumado, mano. Ah, agora eu entendi. Por que que o jogo tá difícil, mano? Eu fiz smite vermelho, velho. Tinha que ser smite azul, porra. Pô, eu não faço nada pra você aqui, Seraphine. Infelizmente, minha princesa. Vou só dar pill, tá ligado? É isso que eu posso fazer. Eu tô dando pill, ó. Aí. Fiquei low, proquei pós-choque. Porque os caras acham que vai me matar fácil, não vai. Aí na hora que o outro achou que ia me matar, peguei triunfo. Pup, se fodeu. É, xzinha fez o resto aí. Se pá, o jogo acabou nessa play, hein, galera. Sem querer ser pá. Agora, dúvida de milhões, mano. O Lorde, você me faria bota de MR, bota da rapidez ou tab, mano? Tá ligado? Eu acho que ele faria bota da rapidez. Eu acho que eu vou fazer de tenacidade, mano. Porque o time dos caras tá foda, velho. É muito CC chatinho. O foda é que é KNUCK UP também lá, mano. Será que a Riot tinha que fazer algo que tire KNUCK UP, mano? Tipo, como a tenacidade faz, velho. Rapidez. Ele faria rapidez sempre, né, mano? Não? Por que não, será? Aliás, a QSS tira o KNUCK UP, né? Então, já tem um meio de tirar, velho. Ou será que não tira mais? Valeu pelo lixo. E vai tirar minha pink, não. Não vou tirar a gold da minha pink. Tô nem aí. Vai ter que vir até aqui, se quiser tirar ela. Vamos tirar nóis a pink dele, ó. É... Nóis que é folgado. Bora. Ó, Turanfi. Já estou bem, pois o preparador fez conta e falou que eu era a joia do Atlético Mineiro. Pra cima, meu bom, aqui é galo? Tudo bem, Turanfi. Você pode ser galo. Mas você, como jogador, não pode querer ficar só querendo ser galo, não. Né? Porque, pô, imagina os caras te chamam pro Corinthians. Te chamam pro São Paulo. Você iria? Te chamam pro Atlético Goiâniense. Né? O dragão. Você iria? Você só ia ficar no galo, perma. Pro Flamengo, olha lá, pensa. Vai ter que desconectar isso aí, ó. Olha aí, ó. Opa, caralho. Caralho. Esse cara tá arrumando aqui, mano? Ai, mano. A Ashe tomou, que não podia ter tomado, velho. Tô tentando tancar aí, família. O que dá? Bora que chegou meus meninos. Eu não posso ir pra cima, senão eu só morro, velho. Deixa a fruta pra mim. Caralho, deu muito ruim, velho. Matou? Não, dois... Dois... Oxe, quatro por quatro? Foi tão ruim, não. Foda que se eles pegarem dragão, foi ruim, né? Acho que eles não pegam, não. E valeu, Diogo. Obrigado pelo subzão aí, pro Turanf também, nosso jogador, beleza? E Britão, obrigado pelos dois meses aí também, fio. Ai, cuidado, doido. Parece que Thalian não tá aquele buraco poderoso mais, né, mano? Eu nem vi se Thalian recebeu nerf ou não, mas tu acha nela tão normal, mano? Talvez foi a build que esse cara fez. O cara fez build de Leandre, mano. Acho que build de Leandre deu uma pegada e eles estão lá no Drake, ó. Qual a sua opinião sobre o meta atual do game? E poderia citar três melhores champs do jogo? E aí, galera? Três melhores bonecos do jogo, véi. Ó, de fato, mano, tanque tá roubado, tá ligado? Isso aí é indispensável. Então, falar pra você o que tá roubado, mano, que eu aprendi com o Maile ontem, é a runa Condicionamento, que é essa runa que eu tô usando, ó, mano. Ó o que Condicionamento faz. Depois de 12 minutos, recebe 9 de armadura, 9 de MR e aumenta sua resistência em 4%. Como aumentou a resistência de armor e MR de todo mundo, essa runa ficou foda, tá ligado? Porque vai aumentar mais ainda a MR armor, né? Agora campeão, mano. E aí, galera? Zeri, falar no Zeri. Irelian sempre foi forte, né? Quero falar um Django agora. Deixa eu ver um Django. Pô, não quero falar Ramos. Tô tentando pensar outro Django. Doa. Caralho, eu não quero falar Ramos, véi. Valeu, Eric. Obrigado pelos quatro meses, senhor. Ah, mano, os bonecos, tudo tá forte, véi. Parece que tudo tá forte, tá ligado? Aí eu ia falar Viego, Caim, Lessim, Ramos, Graves. Tudo tá forte aí. Tudo, tudo, tudo. Opa. Vai. Acho que... Depende, mano. É um casal de 20 anos na flor de idade, mano. Eu acho que seis dias no set tá bom, né não, família? Mas agora, assim, se já caiu na... Não pode cair na rotina, né? Mas se caiu na rotina assim, creio eu que, mano, as duas, três na semana tá bom, não? Porque, pô, os caras vão ter coisa pra fazer também. Trabalho, às vezes, não vai tá naquele feeling, né? Mas aí depende, mano. Qual que é o momento que você tá vivendo aí? Eu também acho que todo dia, todo dia também... Ai, cansei, né? Ai, cansei. É não? Opa! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho ele aqui! Brincadeira, 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 brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Não! Ah, eu ainda liguei o W, mano! Pô, Drauzio! Paralho! Pô, liguei W ainda pra ver se tancava, não tancou, mano. Ele tá de colheita, né, velho? Morri pro colheita, sabia? Ó, a ult dele deu 207 de dano. Aí a colheita... A roda é true damage, tá ligado? Sai o dano de uma vez, velho. Boa cobrada, seus bobos, vai. Vem matar o Tatuzinho, ó. Se fuderam. Marquinhos, sobre a questão de ir pra outros times, a partir do momento que você entra em um time, você tem que ser ele, dar a vida por ele igual. Se eu for atleta goiana, é que vai ser dragão? Gostei do Turanf, ele tá animado aí, hein, mano? Turanf que vai ser nosso jogador, viu, galera? Novidades em breve, ele vai atualizar nós aí no decorrer da carreira, né? É nosso jogador esse aí, ó. Marquinhos, a calistemia, mano, tô sem fazer desde que eu fiquei doente. Cinco dias. Mano, já tô jogando. Já tá rolando, Ferrozes. Só que aí na conta bugina eu vou jogar segunda-feira com o Dudu, mano. Já deixou marcado ontem já. E valeu pelos nove meses de sub com a gente aí também, fio. Vou dar uma entrada, vou só fingir, calma. Tô só fingindo que vou. Pera aí. Hum, esse aqui agora tá perigoso. Melhor ir top. Vamos top. Família, não tem segredo. Vamos fazer o fácil, ó. Aí, ó, nem gostosinho. Acho que agora ela vai embora, né, mano? Corre muito. Passei! Roubei! Pra casa. Pinstor aqui, cria. Vai esperar o cara ali pro pinstor, mas não. Ixi! Vai dar merda isso aqui, mano. Vai dar merda, velho. Você tá pedindo pra se fuder, né? Ficou sozinho, ó. Pra casa aqui, né? Vai dar um corte dragão ali. Perfeito. Nice. Marquinhos, como foi a revoada domingo? Pegou alguma tchutchuca? Ruá, 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 ruá? Uai, eu saí domingo, mano? Uai, mano, o que que eu fiz domingo? Uai, tava em revoada, não. Não, ruá, 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 não, meu querido. Acho que domingo eu tava em casa, não? Nem lembro mais, mano. Domingo foi o só trek? Não, foi sábado, não? Sei lá. Tava em casa, mano. Curando da ressaca, provavelmente. Mas eu nem fiquei de ressaca, então eu tava só me curando mesmo. Aí eu peguei o vírus, né? Puta merda. Foi no winter? Foi nada, mano. Tá doido, rolê universitário, eu não dou conta mais, não, mano. Misericórdia. E os caras tem pique, né, mano? Eu piro no pique que os caras tem, mano. Opa! Desgatezinho. Pô, eu queria farmar, mas meu time vai querer ir dar GG, velho. Então é melhor eu ir lá com eles, ó. E eu vou ter fantasma, dá pra dar o big tuque aí, mano. Se liga. Ó. Ó. Ah, ninguém, mano. Próximo round da bolinha aqui, então. Ó, ó. Tu! Caralho! Beleza, beleza, beleza. Queria um, veio o outro. Foi flash do Veigar, né? Ah, velho. Foda que nós vamos ter que top agora, né, velho. Ó, tem um wave bot entrando, né? O guerreiro calou aqui. Então vamos terminar essa wave, nós vai lá. Acho perigoso tentar dar GG assim, mano. Vou só ameaçar eles. Pô, meu alaranja é errada aí, doido. Mano, vai dar muita merda isso aqui. Tô até sentindo. Ai, ela errou o bagulho. Mas o meu engage foi ok. Beleza, deu merda. Foi pra eles, né? Xinzawa ali todo cagado. Tá arrumando nada, tadinho. Olha. Beleza. Protege aqui. Protege a Ashe. Buscou. Eu busco esse aqui pra nós. Ai, busquei não. Valeu, Dilma-chan, mano. Obrigadão pelo sub aí também. Seja bem-vindo, fio. Ganhamos, galera. Segundo do dia, segunda vitória. Hoje é 250 PDR.